Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para emissão da CND do município de Alta Floresta O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui em emitir certidão Aqui mais abaixo pessoal vai aparecer selecione o tipo, você coloca o tipo contribuente E agora vai aparecer essas informações, você só faz o que se pede Aqui no caso seria colocar o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Já coloquei aqui para adiantar o processo aí para vocês Agora é só você colocar aqui pessoal, os caracteres que vão estar nesse quadro aqui, ok? Também já coloquei aqui para não perder tempo nesse vídeo Agora é só você clicar em confirmar e aguarde um pouco até que o documento seja impresso E pronto pessoal, o documento é impresso, ok? Esse aqui foi o site para emissão da CND do município de Alta Floresta Muito obrigado pela sua atenção